Aê ó, esse é o coiote dos truxos, tá? Respeita a vida Eu fui dormir na Jamaica fumando skank cruel Acordei em Nova York com três puta no motel Tava chupando a Larissa, quer dividir, multiplica a Sara Começou a sentar a Júlia, tá na ciririca As três tão peladas, eu tô fudendo elas no pelo Traz a Jack e Genius, hoje é fogo no putelo As três tão peladas, eu tô fudendo elas no pelo Traz a Jack e Genius, hoje é fogo no putelo As três tão peladas, eu tô fudendo elas no pelo Traz a Jack e Genius, hoje é fogo no putelo Traz a Jack e Genius, hoje é fogo no putelo Tava chupando a Larissa, quer dividir, multiplica a Sara Começou a sentar a Sara Começou a sentar, começou a sentar Tava chupando a Larissa, a Sara Começou a sentar a Júlia, tá na ciririca Começou a sentar, tava chupando a Larissa, a Sara Começou a sentar Não vou no putelo Não vou no putelo As três tão peladas, eu tô fudendo elas no pelo Não vou no putelo Não vou não pudeu As três tão peladas e tu fudeu Delas no pelo Tava chocando A Larissa Sara Começou a sentar A Júlia tá na ciririca Sara Começou a sentar Peito DJ Rafinha Dene pra boca, olha Se brechá vai tomar, filha da filha da puta O supremo da putaria Tá comido seu machuio Se brechá vai tomar Tá comido seu machuio